O povo de Aruba, particularmente o povo de Brugge Paribas, perde uma oportunidade grande para o desenvolvimento do mundo médico. E o senhor Davila, do PNP, que é o deputado de saúde pública, chega no entendimento que não manda turna para a gente, em vez de manda para a Holanda, para a Colômbia, com problemas cardiovasculares, não manda Aruba. Então, no sentido, tem um mercado que é seguro-segur, para que a gente, por exemplo, pide um estabilidade de saúde do hospital. Mas, no momento em que nós estamos trabalhando com o IMSS, particularmente o senhor Mike de Mesa, tem uma exclama toda a dia que quer um estabilidade de saúde de Paribas, e nós temos que ter um estabilidade de saúde, que tem uma factura para a gente, junto com o Estado de Corçó, mas também são na região, para estar segura, com o IMSS, com o One Stop Shop, com todos os outros, e nós temos um problema diabético, e a consequência, se você tiver um problema cardiofasculares, você pode servir. Segundo eu compreendendo, eu vou aqui no hospital, para bom, para a troca de com o Pueblo Paribas de Brug, a troca de trabalho privada, três anos é largo, eu sei que, e eu vou aqui no hospital, tem gente que perde a vida aqui na Aruba, para o motivo que vai perder, e a UOC vai compreendendo também, e também menciona, porque você não está, mas tem gente que é muito conhecida na nossa comunidade, a UOC está mandando gente na Colômbia, na clínica, não de dois, mas de três, de quatro categorias, com gente, um paciente, recentemente, eu guardo o Bissá, do de um cardiólogo, que não, é próximo o Bia, para o Bai, o Bacbo não vai para o Bucaramanga, mas o Bacbo exigiu para a Colômbia, para o Bocotá, para o Bucaramanga, troca de um carro, e tem gente que vai para o hospital, não é o mestre, mas é tempo aí, para o IMS em si, para exigir, de, em todo caso, de uma pessoa, para o Bacbo, para o Bacbo, nós buscamos financiamento também, para o banco, para facilitar, a que passou, desde depois, nós arranha financiamento, via, placa de planta, pero, pelo menos, que era para um instituto particular, um banco, que não, com nós arranha financiamento, para nós entregar, e faz a beleza, para nós por arranhar, com tanto, mostra, com um hospital, na San Nicolás, está factível, e, é um carro vascular, segura, segura, junto com o entero, e diabetes centros, com o mestre bem, e nada.